Meu nome é Renata Cristina Magalhães, eu sou sobrinha do Elias que foi presa essa tarde com o mandado pelo juiz ou pelo delegado, não sei, de que é uma pessoa que foi mandante de um crime, que não tem provas, é uma pessoa inocente, trabalhadora, foi preso trabalhando e eu queria saber desse delegado, se ele está ouvindo ou do juiz, qual foi a base que ele tirou para prender um trabalhador simplesmente por um suspeito, porque é o que ele acha, não tem nenhuma prova, não tem nada que incrimina ele a estar preso aqui num lugar nojento desse aqui, onde ele nunca passou, acho que ele tem que olhar a vida da pessoa, os antecedentes da pessoa, é uma pessoa trabalhadora, nunca fez mal para ninguém, é impossível de matar uma mosca. Eu queria pedir à sociedade para estar nos ajudando, ver o que é que é possível, porque segundo meu tio, ele não fica aqui nenhum dia, ele pensa em tomar outras providências, só que Deus, Deus é grande, como nós somos uma família evangélica, a gente pega com Deus e que essas pessoas vão rever o que é que eles fizeram com ele e que essas coisas vão ser resolvidas de outra forma, não pela lei dos homens, porque da lei dos homens nós não confiamos, mas a lei de Deus, ela vai ser feita. A gente crê nisso e acredita nisso. Eu espero que a sociedade, as pessoas que podem estar ouvindo, que podem nos ajudar e que conhecem o Elias do Bolão, pode vir nos juntar a nós e nos ajudar a tirar ele daqui. Bom, primeiramente, mandante, eu não sei porquê, haja vista que no inquérito, não tem nada que prova que é o Elias, nada que prova que ele tem alguma coisa a ver com este crime. Ele foi arrolado no inquérito como testemunha, infelizmente, eu não sei porquê, porque cargas d'água, o doutor Leonardo, excelente profissional de passagem, um ótimo delegado para a comarca de patrocínio e também a região. Doutor Leonardo, na minha opinião da defesa, da defesa do Elias, está equivocado nesse sentido. E certamente iremos provar, por A mais B, que o meu cliente não tem nada a ver com essa história, até mesmo porque no inquérito, não existe a materialidade do fato, a materialidade do Elias, ou seja, não existe prova alguma que foi ele que mandou alguma coisa. Ninguém falou, ninguém viu, não sei porquê, qual é o embasamento dessa prisão. Mas amanhã, certamente, ou hoje ainda, vai deveria da família, nós iremos atrás do juiz plantonista, ou então amanhã o juiz da vara criminal, para entrarmos com o relaxamento da prisão, haja vista a falta de materialidade do delito. Não existe nexo causal para essa prisão. Então não tem porquê essa prisão, não estou entendendo essa prisão, mas certamente vocês ficarão a par de tudo e saberão do que realmente está acontecendo. Agora não pode... Então não tem porquê essa prisão.